Oi gente, hoje é dia 26 de outubro e hoje a Isabela tem um passeio, na verdade é tipo uma excursão, só que ela vai dormir fora de casa e eu vou ter que fazer o bentô dela, aí vou mostrar pra vocês como que vai ficar, não sei se eu vou conseguir filmar o processo porque eu tô meio apressadinha e ela gravou também, a gente gravou ela montando a mala dela, ela vai ter que levar duas malas e até 7h50 tem que levar ela na escola e agora já são 6h30, então vou fazer as coisas aqui e vou mostrando pra vocês, agora ela tá lá no banheiro, daqui a pouco eu filmo ela pra vocês, tá bom? Então acompanhem o vídeo aí. Bom dia pra todo mundo, boa noite, o bentô dela, princesa, eterno, aí tem as potinhas, ó, pra colocar fruta, o que quiser, e esse daqui é o bentôzinho, tá? aqui, garfinho, ó, o bentôzinho, aí, esse dentrozinho, aí, esse dentrozinho, aí, esse dentrozinho, aí, vai acontecer, garfinho, gente, aí, gente, ela vai dormir fora de casa, nem sei como que vai ser, mas ela vai voltar amanhã à tarde só, e ela vai em hotel, vai comer restaurante, vai passear legal, é bem legal que as crianças, um passeio bem legal, vai fazer comida no fogão além, é tipo acampamento, né? E ela só, até hoje, ela só dormiu, assim, na casa de familiares ou de amigos mais próximos, assim, né? Mas, assim, com escola, gente, não, então, eu vou ficar bem, sabe? Hum, ficar com saudades dela, mas vai ser bom, né, pra experiência dela, né? Esse passeio da escola, eles têm o intuito de aproximar mais os amiguinhos da escola e tal, então, vale bem a pena, bem legal, e é isso, né? A mamãe aqui vai ter que aguentar a corujista, e olha quem está aqui, tomando café da manhã, tá assistindo o vídeo. De um material escolar de 2018. É, quando a gente vai comprar os materiais dela, tá comendo gohan com franguinho, aquela dói de comer comida de manhã. E eu estou aqui fazendo um ventozinho, já coloquei o arroz, agora eu vou começar a preparar outra parte aqui. Você está animada? Uhum, eu estou muito. Né? Estou animada aqui pro passeio. E eu queria dormir até rápido pra ir logo. Né? Vai ser uma coisa bem diferente que ela vai fazer. Ai, ai. E nossos filhos vão crescendo, criando asas, andando com seus próprios pezinhos, e a gente fica aqui, só na sofrência. Ela está ali no chão, conferindo a mala, que eu falei pra ela dar umas conferidas. Está conferindo ali. Meias, está tudo aqui, já. Aqui, três sacolas. Não é melhor você levar um agasalho mais quentinho, né? Mas eu tenho mais uma aqui dentro. Ah, tá. Tem uma roupa de moletom e uma aquele lá que eu tenho dentro. Ah, verdade. Tá bom. E é o que eu estou fazendo aqui. Nossa, mas já está quase pronto. Ó. Ficou pronto, bem tosinho. Então está bem lá. Aqui estão as frutinhas. Mexerica e kiwi. Aqui está o ovinho em cima da luz que eu coloquei, que eu ia escrever alguma coisa aqui com ketchup, mas agora eu não gosto, daí eu não coloquei. Aqui eu fiz uma vagem com alho e manteiga. Esse daqui é um napolitano. Esse aqui são três rambaguinhos, três bolhinhos de carne. Dois salsichas e um ovinho aqui, ó. Pra enfeitar. Ficou assim o bentuzinho dela. Agora eu vou fechar, vou colocar dentro ali bonitinho. Encher a garrafa térmica dela que está ali, que eu vou encher mais uma que ela vai levar duas, né? Melhor levar duas pra garantir. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. E a Isabela está aqui, ó. Já está pronta, já. Já escovou o dentão? Não. Não vai escovar o dentão. Vou assim aqui, ó. Esse plastiquinho aqui, que é pra proteger da tampa. Porque na verdade é só pra fazer pirulinhas assim no vento, né? Ó, olha daí. Esse daqui eu comprei no Dice. E deixa enfeitadinho assim. Agora vamos fechar. Que feio. Por que feio? Lixo que grande. Ah, eu tô feio. Não é feio, né? Quando já acordou. Só falta raiz. A Gabriel já tá pronta. A Gabela também já tá pronta. As malinhas dela estão aqui. E aí, eu já vou sair, já vou me trocar aqui pra sair, pra levar ela lá na escola. Porque eu não vou deixar ela aí com essa mala pesada andando, levando, né? Daí eu vou deixar eles lá. Até 7h50 tem que tá lá. Agora são 7h35. Tá animada? Tô! Agora vou levar a Isabela. Ah, tá bom. E o Gabriel. Tá friozinho, né? A Sofia tá chorando, né? Com sol. Eu vou falar pra vocês como que foi, tá? Tchau! Tchau, meu amor. Tchau! Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. E qualquer coisa, eu nem falo com o sensei, tá bom? Qualquer coisa, tá? Tchau. Tchau. Eu nem que eu vou pegar a minha bolsa. Deus abençoe sua viagem. E o Gabriel, foi embora lá, ó. Nem falou tchau pra mim. Foi embora. Tchau, meu amor. Te amo. Te amo. Vai com Deus. Tá, mas aonde é pra ir, será? Deve ser pra classe, né? Aí, então tá. Tchau. Tchau, vai com Deus. Te amo, meu amor. Vai com Deus. Aproveita bastante. Se diverte bastante. Mãe, fica como, né? Oh, meu Deus do céu. Saudade que eu vou sentir da minha companheira. Meu amorzinho. Meu primeiro amor da minha vida. Oh, meu Deus do céu. Como é difícil, né, gente? Ai, ai, ai. Eu fico chorando aqui. Vou ficar com saudade. Querendo minha pequenina e torcendo, né? Pedindo pra Deus pra que ela aproveite bastante o passeio dela. Já deixei eles ali. Hoje o Gabriel sai cedo. E a Isabela só volta amanhã. Então, vou continuar filmando o nosso dia aí pra vocês. Agora eu vou subir pra casa. E tenho que terminar de arrumar a vizinha pra levar ela pra escola. Ai, o peso. Se morar no terceiro horário é tão ruim. Oi. Oi. Agora já estou indo levar a gavizinha na escola. As meninas estão lá atrás. E já estou quase chegando na escolinha dela. Isabela já foi. Eu passei lá na frente da escola pra ver se ela estava saindo ou não. Mas ela já foi. Já não tem ninguém da classe dela. E é isso. Vamos continuar o dia. Essa é a Isabela. Estou só com as duas aqui. Vou fazer aqui no shopping. Eu tinha visto umas promoções de umas calcinhas pra criança. Ali logo na frente. Agora na raiva montada aqui no carrinho. Vou ver se ainda tem, né? Tomara que tenha. Já são quase duas horas. Já são 1h50. Eu fiz um monte de coisa em casa. Nossa. Limpei a casa toda. Lavei roupa. Fiz um monte de coisa. O Gabriel acabou de chegar da escola. E agora a gente está indo lá buscar a Gabi. Nem deu tempo de eu gravar as coisas pra vocês. Nada pra vocês. Ui. Bateria. Nem deu tempo de eu gravar nada pra vocês. Mas agora eu estou dando um update aqui do meu momento. Só não deu pra me limpar meu quarto ainda ali, ó. Que ainda falta aspirar lá. Mas agora nós vamos lá buscar a Gabi. Então daqui a pouco eu volto aí pra mais um update. Ah, e agora que eu vou começar a sentir mais falta da Isabela. Porque até então pra mim ela estava na escola, né? Era como se ela estivesse na escola. Mas a partir de agora... Hum, minha amiga. O negócio é café com a saudade. Já são quase 4 horas da tarde. E espero que a Isabela esteja bem lá no passeio dela. Aproveitando bastante. A essa hora ela já comeu a comida, né? O bentô que eu fiz. Que vocês viram aí de manhã. E é isso, gente. Agora nós estamos aqui no tédio. Na nossa sexta-feira. Eu estou arrumando umas coisinhas aqui, ó. E a Sofia, ó. Tá no brinquedo de neném. As meninas estão achando que ela é boneca, lá. Eu catei esse brinquedinho que estava guardado. Ah, isso aqui. A Gabi, lá. Oi, pessoal. Então é isso. Deixa eu terminar de fazer minhas coisas que eu tenho pra fazer aqui. Então é isso. Daqui a pouco eu tenho que tomar banho em todo mundo também. Eu tenho que terminar. Tenho que estender essas roupas aqui também, ó. E depois eu mostro mais pra vocês. A gente tá com saudade da Isabela. Né, Gabriel? Agora já são 15h para as 6h da noite já. E o Gabriel tava aqui me contando que é muito chato sem a Isabela. A gente tá com saudade dela. Eu também. Oh, meu Deus do céu. Acabei de fazer a Sofia dormir. Ainda tem um monte de coisa pra fazer aqui ainda. Ó, força na peruca. A Isabela essa hora deve tá fazendo o que, será, né? Ela tá jantando, né? A Isabela, assim, você falou que vai fazer... A gente vai no lugar da Isabela e vai fazer... Ah, só a professora vai lá? É, vai fazer com goê. Vai fazer com goê. Ah, não é a salada dela, né? É, 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 é calê. É calê. Ai, que legal. Assim, se a professora do Gabriel vai ver a Isabela, então, lá. Vou deitar a Sofia agora que ela acabou de dormir aqui no meu colo, mamãe. E eu tenho que dar banho nela, vindo. Ai, tô amando. Tá vindo agora no Hakuém. Mas você tá ligando pra Isabela ou você tá gravando vídeo pra ela? Não, tá gravando, não vem, tá ligando no vídeo. A gente já gravei um vlog da diga. Nossa, que escuridão, amor. Olha o escuridão. Nossa, vida, parece aquele dia que a gente filmou quando tava indo ganhar a Sofia, você lembra? Parece mesmo, escuro, né? É, é verdade, nossa. Que legal, ó, hoje tá a família toda aqui. Nós estamos indo no Hakuém. Tá, não, tá faltando um. A verdade, tá faltando um, né, minha mãe. Tá gravando o vlog da excursão da Isabela e isso, né? Não tá todo mundo, não. Não, não tá todo mundo, não, minha mãe. Mora, o que o carrinho tinha capotado aqui, ó? Nessa rua aqui, ó. Aqui, tinha virado assim, tipo, perna pro ar. Perna pro ar. Não, pro lado. Ele tava deitado ali nesse canto aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. É no muro ali, ó. Deitado. Tiago, meu carro. Faz tempo. Faz tempo, capotado ali, gente. No céu. Ficou claro que a gente chegou no mercado. Ficou claro que a gente chegou no mercado. A gente veio aqui nesse Hakuém. Põe aqui nesse loja de 10, que é a única aqui que acaba de ter as 10. Vamos correr que a mãe tá lá na porta. Meu Deus do céu. Ah, nossa, tá chovendo. Lastreando. Vamos ver lá dentro. Onde que tem o negócio. Onde que tem o negócio. O que tem o negócio. Será que fica coisa de aquário aqui? Se tiver, né? Eu não sei nem o que fica procurando. Ela é tipo uma bombinha. Não, ela é... Não, ela não sai para o dedo. 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 Não tinha bombinha no Hakuém. Agora o que eu vou fazer? O peixinho, ele vai morrer se não tomar. Não, ela não sai para o dedo. Já são meio-dia e pouco. Daqui a pouquinho a gente vai lá buscar a Isabela na escola. Que ela vai chegar uma e meia. Não, agora já são uma hora da tarde já. Aí eu vou prender o cabelo das meninas agora. Para a gente poder ir lá buscar a Isabela. E o Gabriel está fazendo o chukudai aqui. Vamos buscar a Isabela. Vamos buscar a Isabela. Vamos buscar a Isabela. Boca de peixão. A mamãe nem limpou a minha boca. Tem a mamãe lá esperando já. Já está só aí, né? Está muito de mãe esperando. Está muito de mãe esperando. O que é isso? Boca de peixão. Está chegando a Isabela, a minha margarida. Carinha. Está cansada? Está cansada? Como que vai caber isso agora? Nossa, que chumba é esse? Meu Deus do céu. A gente ainda vai buscar ela. A Isabela. A Isabela. Pode mostrar. Oi! A Cari. Apresentou. A gente foi ontem comprar chocolate e lembrei de você. E aí, como que foi? Foi legal. Foi legal? Muito legal ou médio? Foi muito. Muito? Ai, que bom. Foi pescar e dançamos à noite. Deu para fazer a fogueira? Deu. Mas estava com um pouco vento. Depois choveu. Não, não choveu. É? O que é isso? Não está essa em casa? Para alguém? Não. Olha. Olha. É um modelo Raul? Raul? É um modelo Raul? Eu Gaby e a Raul se eu Gaby. Eu estou em casa arrumando bagunça e o Gabriel ficou pegando chukudai. E o Karen estava gostoso? Não. Tá, chuto coquetoto. Ahn? Gohan chuto coquetoto. Coquetoto. Eu conheci a pessoa de fogueira. A da fogueira. Nossa, eu não sei o que é isso aí. Porque tem que ficar fazendo toda hora assim no calo. Oi, que calor. Nossa. Ok. Eu tomei o remédio direitinho. Ah, tá bom. E eu dei o primeiro para você, viu? Não deu. Nós trocamos o remédio antes da noite. Mas só deu para você responder o Rai, né? Aham. Eu queria responder o Yasmin na semana, mas não dava. Não dava. Não dava. Tá bom, então. Fala um tchau para o pessoal e vamos finalizar o vídeo. Tchau. Tchau. Deixa o like, compartilhe. Deixa o like, compartilhe. E até o próximo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, vida. Tchau. 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 Tchau da Sofia. Tô segurando ela aqui, hein? Ah, felicidade. Ele chorou, sabia? Chorou? Eu vou com lágrima. Eu vou com lágrima. Eu vou com lágrima. Dá um abraço, né, Isabela? Que saudade. Ah, Isabela, Raíssa. E isso é um novo negócio? Você viu, Isabela? Isabela, tô...